E olha, vamos continuar girando pela região em Birigui, a gente já comentou com você sobre a ocupação dos leitos para pacientes suspeitos ou confirmados para a Covid-19, o volume está no limite, está tudo ocupado e a partir de hoje tem uma mudança também, que vai aos pouquinhos voltando à economia da cidade, ao transporte coletivo que voltou a funcionar. Então a gente tem duas situações, o transporte coletivo que está voltando a funcionar hoje e os leitos lotados. Então tem que tomar cuidado, ônibus só para quem precisa, nada de bater perna por aí. Priscila Andrade ao vivo tem as informações para a gente. Priscila, essa volta do transporte coletivo não vem como era antes, tem algumas mudanças. Explica para a gente, minha amiga. Bom dia e boa semana. Isso mesmo, bom dia para você, obrigada. Bom dia para todo mundo. Ela é totalmente condicionante, Casa Grande. Tanto que a Secretaria de Saúde só deu esse aval para voltar a esse serviço do transporte coletivo desde que a empresa obedeça as normas de segurança preconizadas pela Organização Mundial de Saúde. Para quem utiliza o transporte público em Biriguí, que já estava há mais de 80 dias sem pegar ônibus desde que o serviço foi suspenso por conta da pandemia, eles retornam sim, mas diferentemente do que era utilizado antes da pandemia, quando era ou antes o velho normal, os ônibus aqui circulavam de uma em uma hora. Agora os passageiros terão de esperar no mínimo de duas em duas horas para serem atendidos em um dos ônibus das 10 linhas aqui de Biriguí. A condição é a seguinte, os ônibus terão que passar por uma higienização com álcool em gel em todos os veículos e os passageiros só poderão embarcar se estiverem usando máscara. Máscara embarca, sem máscara não embarca. E a gente vem com essa notícia, com essa volta da mobilidade urbana aí versus a situação complicada de atendimento na Santa Casa de Biriguí. É como você disse, Biriguí ela não está trabalhando com fôlego, está trabalhando com tudo lotado. A gente recebeu aí uma resposta da Prefeitura de Biriguí, onde confirma que todos os seus leitos estão ocupados. Não há um leito sobrando, por exemplo, que se possa aí agregar outros pacientes. Mas veja, Biriguí conta com 93 casos positivos, dois óbitos foram registrados. Na Santa Casa, aqui da cidade, no total são 58 leitos. 58 leitos, sendo que 30 já estão ocupados para atender pacientes com Covid, com suspeita. O restante são os leitos de UTI, o SUS, de clínica e cirúrgica, para atender os demais pacientes. Portanto, os que foram destinados à Covid, à suspeita, já estão utilizados. Só que tem mais, tem a questão dos equipamentos. Os equipamentos, os respiradores, os ventiladores mecânicos imprescindíveis na hora de entubar um paciente, também não estão sobrando. São nove que estão na cidade, cinco, quatro estão sendo utilizados, os outros cinco são para a ala pediátrica. Já vieram cinco, mas ainda precisam ser instalados. Fora isso, tem o problema dos funcionários. Tem mais de 30 funcionários afastados, Casa Grande, por já terem 12 testando positivo. Tem pessoas que precisam ficar afastadas, aí com sinais, com suspeita. E tem uma funcionária entubada. A situação é tão delicada que agora a Santa Casa de Birigui está fazendo transferência de pacientes para aquele hospital de campanha de Penápolis, que a gente acompanhou, inclusive, a abertura dele. E agora está utilizando, está recebendo os pacientes de Birigui por falta aqui de leito. Ou seja, não é um alívio, não é um respiro. Estão trabalhando no máximo, Casa Grande. Exatamente. Por isso que a gente reforça, pessoal, a volta do transporte é para poder atender trabalhadores, pessoal que realmente precisa se locomover pela cidade e não tem alternativa. Vá com responsabilidade. Não é porque o ônibus voltou a circular que o povo vai poder passar a tarde no calçadão, poder passar a tarde na cidade, né, para poder observar ali o movimento. Gente, fique em casa. Porque não tem leito suficiente. Priscila já falou, já explicou, está no limite. Agora quer dizer, qualquer pessoa que fique doente vai ser transferido para outra cidade. Então, esse é o momento mais delicado. Essa é a questão que a gente tanto bate na tecla em relação à Covid-19. Não vai ter condições de atender os pacientes. E isso que é mais preocupante. Então, a gente já entendeu que a doença vai atingir muita gente. Não se tem vacina, não se tem remédio. Então, o que a gente consiga realmente retardar essa contaminação para evitar que pessoas morram à espera de um leito. Isso que é essencial, viu? Obrigado pelas informações. Priscila Andrade volta daqui a pouquinho para bater um papo com a gente e com mais notícias da nossa região. E aí